Salve salve torcida verde, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso verdão. O Palmeiras vive um bom momento dentro de campo, com a equipe na semifinal da Libertadores e na liderança do Brasileirão. O lado financeiro, por outro lado, causa preocupação para a presidente Leila Pereira, que optou por antecipar as receitas relacionadas ao patrocínio da Crefisa e da FAM do segundo semestre de 2022 e primeiro de 2023. Segundo ela, isso foi necessário, mas não vai prejudicar o time dentro de campo. Houve o adiantamento entre Crefisa e Palmeiras. Fizemos dois, que fui questionada inclusive em a última reunião do COF de que isto é empréstimo, mas não é. Estou adiantando um valor que já era do Palmeiras. Quem assinou estes contratos, um dos adiantamentos foi feito com outro banco e outro com a Crefisa. Este feito pela Crefisa fui eu quem assinou pelo Palmeiras, e pela Crefisa foram diretores da empresa, disse Leila, em entrevista ao GE. Eu precisei fazer os adiantamentos, porque temos problemas de fluxo de caixa. Herdei compromissos que precisam ser honrados e tenho de fazer investimentos em atletas, readequações de salários de atletas. Preciso ter um time competitivo, nada é mais importante para nós do que a conquista de títulos. Trabalhamos para isso, com responsabilidade. Para recuperar os valores antecipados, a Presidente explicou que muitos são os caminhos, como receitas decorrentes de títulos. Um dos principais, porém, é a venda de jogadores, que só será realizada com o aval da Comissão Técnica. Eu preciso repor, e como repor? Novos investimentos com patrocinador, com premiação por conquistas de títulos e venda de atletas. Trabalhamos nestas frentes, levando em conta que não negocio nossa espinha dorsal. Para vender, preciso falar com o técnico. Jamais vou prejudicar o esquema que o Abel tem em mente para cobrir problemas de caixa. Tenho de conversar com ele antes de negociar qualquer jogador, precisa estar alinhado. Nossa prioridade é a conquista de títulos. Bom esse foi o vídeo de hoje, você acha que a situação financeira do Verdão é responsabilidade da atual presidência? Quero saber sua opinião nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, falou. Tchau. 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 Tchau.